Olá pessoal, bem-vindos ao canal Habitante Santana. Hoje eu venho com um quadro novo aqui no canal, ao qual eu quero vir a desenvolver, que é o Penpol. O Penpol, gente, é uma técnica de correspondências. No caso, eu me inscrevi num grupo no Facebook, é o Clube das Penpols, que é este grupo aqui. Mas é um grupo para quem gosta de trocar correspondências, né? Eu gosto muito de escrever. E no ano passado, ano retrasado, eu me inscrevi nesse grupo e eu recebi a minha primeira cartinha Penpol. Foi essa cartinha aqui. É uma cartinha que as meninas geralmente decoram o envelope. No caso aqui, ela colocou uma fitinha washi tape com duas borboletinhas. Aqui, no caso, é o meu endereço. Aqui ela colocou uma etiquetinha, agradecendo ao carteiro, né? Atrás, ela tem uma etiquetinha própria dela. Aqui está o nome dela, o endereço que eu cobri tanto o sobrenome, né? Porque não pedi permissão. E eu acho que também nem é legal a gente colocar, né? Aí, dentro da cartinha, fora a carta, né? Geralmente, no grupo Penpol, você manda, além da cartinha, que está aqui a carta, sempre vem uma tagzinha, no caso, né? Para... com perguntas, para você estar respondendo para ela na sua próxima cartinha. No caso, ela fez algumas perguntinhas para mim aqui, que eu irei responder. No caso, ela mandou uma cartinha num papel decorado também. E... Junto com a cartinha, a gente manda alguns papeizinhos de cartas, post-its. Aqui ela me enviou esses de cachorrinho aqui, que são post-its. Mas de bloquinhos de anotações, né? Que são super úteis e, além de tudo, são bonitinhos. Eu amo coisa de papelaria, gente. Ela mandou dois de cada. Esse daqui também. Esse também. É aqueles de recadinhos, né? Esse foi dois também. Aí, vem esses papeizinhos aqui. São tipo os papeizinhos de carta, mas esses daqui são mais... para recadinhos mesmo, né? Esse daqui, ó. Vê esse que lindo. E também a gente manda, geralmente, um cartãozinho. Pode ser um cartão postal, pode ser um cartão de felicitações de aniversário, de festa, que seja. No caso, ela me mandou esse daqui, que é um marca página, né? Que, para mim, que gosto de ler, é sempre bem-vindo. Apesar de eu ter um monte, gente, mas sempre gosto de receber. Marca a página. A vida é repleta de boas surpresas. E, para mim, foi uma grande surpresa mesmo ter recebido a cartinha da Ana Lúcia. Eu espero que essa seja a primeira de muitas outras que eu venha a receber. E eu vou abrir esse quadro aqui no YouTube, mostrando as cartinhas que eu vier a receber. E também o desenvolver da minha penpal, que eu vou fazer para a Ana Lúcia. Eu vou trazer aqui no canal também. Para quem gosta de se corresponder, tem vários sites e redes sociais que têm dicas e como você se corresponder com as pessoas. No caso, eu me inscrevi neste daqui, que é o Clube das Penpaus. E tem outros também. Acho que eu sou inscrita em mais um também, que eu não me recordo o nome agora. Mas o que eu recebi foi desse daqui, Clube das Penpaus. Então, é isso, gente. Esse é o videozinho de hoje. Espero que tenham gostado. Beijo, Joquinhas. E até o próximo vídeo.